Pessoal, dando continuidade na transferência aqui do disco da abelha, esse chame está um pouco mais fraco, mas ele está bem também bem produtivo. Então vou guardar para eles aqui um disco de ovos, para produzir mais ainda e acabou aqui lá embaixo, acabou atingindo a fava de mel e ela está uma abelha bem ativa também. Bom pessoal, abraço para todos, fui!